Pô, Batman e Superman, a gente saiu do cinema aqui, todo mundo falou, caralho, vamos gravar, vamos gravar, faz um mês que a gente tá discutindo, faz um mês, o Guerra Civil, ele me entregou o filme redondo, perfeito, filminho, tipo, puta, diversão, pipoca, tal, tem uns problemas, a gente já discutiu aqui no Meloia TV, tem uns problemas, ele entregou um negócio que não surpreende, ele entregou, é o gibi, é o gibi semanal, é o gibi mensal, sabe? Eu fui na, eu fui em Nova York e encontrei o Fru Comida, e aí perguntei pra ele, e aí, o que você achou? Eu falei assim, não queria falar muito, então eu perguntei pra ele, cara, te consultaram pro filme, alguma coisa, cara, não me consultaram, não falaram nada comigo, usaram das ideias dele, mas não, inclusive eu perguntei tal, mas o Zac Nari não é teu fã dele, ele disse, é, ele é mais fã dele mesmo, não, inclusive eu perguntei tal, mas o Zac Nari não é teu fã dele, ele disse, é, ele é mais fã dele mesmo. Ah, tá explicado, muita coisa, e aí, e aí, e aí, e aí, não, o que falou não foi ele, foi o assistente dele, e aí, eu perguntei, tá, mas aí, o que você achou, nós, quando eu disse, ah, isso é Dumb Movie.